Fala aí, mais um vídeo, canal Clashon, hoje eu tô virado, coloquei o centro de vila para fora e já coloquei também todas as minhas torres do mago do lado dele para fazer as maiores defesas youtubísticas, já vista na história do mundo Clash, galera, o canal tá crescendo tão rápido que eu nem tive tempo de agradecer a toda gangue, valeu aí seus cismatroncas, vocês tão levando o canal rumo ao infinito, bom, sem mais drama, vamos para as defesas, DJ solta a batida, já começou metendo tudo achando que ia levar meu centro, mas para a surpresa dele, brota Tesla, brota esqueleto, brota a porra toda para capotar essas tropas da Barbie, não precisei nem de tropas no castelo de clã, esse cara é um daqueles que nem sabe o que tá fazendo, É um daqueles dedos de veludo que só sabe jogar tudo no mesmo lugar Essa finalização só confirma o quanto ele é um aveludado, galera eu fiz as contas, ele soltou exatamente 105 tropas em 11 segundos, E adivinha, fez 0%, burro pra carai? Esse daí já começou se ferrando muito mais, porque dessa vez eu tinha tropas no castelo, eu tinha uma gorducha voadora fazendo a defesa Sem falar que esse rei papel não durou nada, foi fritado igual pastel de carne Mesmo colocando a rainha, ele ainda não conseguiu, é só pra rir mesmo, uns canas que jogam a meses, e nem pra destruir as tropas do castelo, O pior de tudo, ele jogou um raio no meu centro, puta que pariu, o que esse cane tem na cabeça, novamente 0% Vou parar essa música e voltar para minha vila, quero mostrar pra vocês o meu maior fracasso, criei 48 corredores, e fui fazer um ataque em comemoração aos 150 mil inscritos, mas foi um mega fracasso, bora para o ataque, DJ solta a batida Viu galera? É só eu fazer algo diferente que já levo uma rasteira, mas não tenho vergonha de mostrar pra gangue essa bosta, conto com o like aí da rapaziada, bora bater um recorde nesse vídeo, like até o ano que vem, bom galera, é isso aí, quem é novo no canal se inscreve aí, tamo junto cismatroncas Tchau 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 Tchau